Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv. E o site a gente usa mesmo aí como expansão da nossa cobertura, a internet, na verdade, e ela nos permite ficar aí pertinho de você, onde você estiver efetivamente, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Uma alegria poder contar com a sua companhia e estar aí pertinho de você falando de temas diferenciados, temas que nos ajudam a refletir mais sobre o nosso dia a dia. Quando você quiser ver um tema debatido aqui no Cabeça pra Cima, cabeça pra cima é só mandar pra gente a sua sugestão e a gente vai sim pesquisar, vai convidar especialistas pra poder refletir com você, porque esse é o nosso grande objetivo, abençoar você. Uma delícia saber que isso tem acontecido e que você tem se sentido atingido pelo amor de Jesus a partir daquilo que a gente faz aqui na Rede Boas Novas de televisão, aqui no Cabeça pra Cima. Obrigadíssima pela companhia de todos vocês. No Cabeça pra Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com a nossa atualidade. Vocês já viram notícias e já perceberam muitos jovens e adolescentes que têm agredido o próprio corpo com cortes, por exemplo, e depois postado essas fotos na internet. Isso é o que a gente chama, que tem sido chamado de automutilação. E a pergunta que se faz nesse contexto é por que isso acontece? O que eles buscam com esse tipo de comportamento? Uma moda? É um desejo de chamar a atenção pra si mesmo? É um pedido de socorro? É o que a gente quer entender conversando sobre automutilação no Cabeça pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. A automutilação é um problema silencioso que atinge muitos adolescentes no Brasil e no mundo. É um distúrbio de comportamento que faz com que o paciente agrida o próprio corpo ao sentir profunda tristeza, raiva, nevosismo ou viver um trauma. Cerca de 20% dos jovens brasileiros são vítimas desse problema que já os afeta tanto quanto as drogas. Para especialistas, o bullying nas escolas é um dos principais causadores do mal. Trata-se de um transtorno psiquiátrico grave que exige tratamento, terapia e medicação. O Brasil não tem estatísticas oficiais, mas todos os estudos internacionais chegam ao mesmo número e indicam que, em média, 2 em cada 10 jovens sofram desse mal. Um estudo publicado na revista de medicina The Lancet aponta que as meninas se automutilam mais do que os meninos. A pesquisa foi realizada na Austrália entre agosto de 92 e agosto de 2008. É mais comum entre mulheres de 15 a 24 anos. É isso aí, né? Você viu o informativo com notícias e informações importantes para a gente e uma questão que a gente tem percebido muito mais, fala-se muito mais sobre ela e a gente quer também aqui com os nossos especialistas entender melhor a automutilação. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Eni Peniche, vocês já conhecem, ela que é psicóloga, também é coach, especializada em neurolinguística e psicossomática. Sempre um prazer enorme ter você aqui, querida. É um prazer meu. Obrigada. Isso aí. Falar sobre automutilação, você falou, ah, não é um tema muito bom da gente falar. É triste, né? É triste, né? É, é triste. Mas que a gente precisa estar trazendo consciência, né? É uma realidade, os pais precisam saber também. Aham, verdade. Então, vamos falar sobre ele. Também conosco, a Renata Alves Paz. Renata é psicóloga cognitivo-comportamental e ela também é neuropsicóloga. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Isso aí. Também, né, pessoal que vem aqui com a gente, sempre volta, é uma delícia ver vocês aqui. E vamos falar sobre essa questão da automutilação. Na opinião de vocês, a gente já está falando mais, é um assunto que tem surgido mais ou efetivamente está aumentando o número de pessoas, eu vou usar primeiro essa expressão aqui, pessoas que se automutilam. Como é que é? Está aumentando mesmo ou é? Uma percepção por identificação. O que vocês acham? É, o que eu percebo é que automutilação, ela sempre aconteceu, né? Principalmente entre os adolescentes, mas o que tem acontecido atualmente, como um fenômeno, a gente pode dizer que é um fenômeno social, em função da mídia social. Então, o Facebook, o WhatsApp, muitos filmes retratando sobre esse tema. Então, isso de uma certa forma faz com que esse público adolescente se identifique e passe a fazer mais esse tipo de comportamento como forma de lidar com as suas emoções. Eu concordo, eu concordo com ela, porque parece que fica sendo uma coisa assim, coletiva, né? Antes, é como se fosse só eu faço isso, isso não deve ser uma coisa normal, comum. Mas quando você percebe que existem grupos que se unem, eu conheço casos até de pessoas jovens, né? Que surgem nas redes sociais até ensinando, né? Apresentando instrumentos de forma para que possa ferir em tal lugar, de tal forma, assim, assim. Então, tem toda aí uma rede mesmo, não é? Que vai incentivando. Então, parece que esse jovem, ele se sente mais ou menos que aprovado em fazer isso, até em fazer parte desse grupo. Apolhido por esse grupo. Exatamente, não é? Então, é um grupo, porque eles se tornam reféns emocionais de um sistema fechado, né? Porque eles vivem só aquilo. Perfeito, especialmente quando você tem, às vezes, um artista, né? Uma pessoa famosa, etc., que influencia na música, influencia nisso e tal. Quer dizer, mais ainda, né? Esse sentimento, talvez, de aprovação que vocês estão trazendo. É, você se sente legitimado por aquela atriz ou aquele cantor que é referência para aquele público. É o que vem acontecendo também. Vários artistas estão dando depoimentos em blogs sobre a prática de automutilação. Então, é uma forma de você se identificar e ver, olha, o que eu sinto, ele também sente, né? Muitas vezes, como começa na adolescência, é um período que o adolescente está um pouco mais recluso para si. Então, ter outras figuras de referência que sejam externas e não a própria família, dá um sentido de identidade para ele. E a gente tem visto aí, né? Jovens e adolescentes, é mais comum nessa fase da vida, mais se limita a essa fase da vida. É um tipo de sentimento que vem e depois ele passa. Ou como é que acontece? Mulheres, né? No informativo, já falou ali, as mulheres são mais tendentes a praticar automutilação. Como disse no informativo, que existe essa possibilidade de um transtorno psiquiátrico mesmo, né? Precisando de um tratamento, às vezes, medicamentoso, psicoterápico. E, normalmente, pode ser um transtorno da personalidade borderline. É possível que esse tipo de sintoma, esse tipo de comportamento esteja sendo um sintoma de uma personalidade de transtorno borderline. Então, é importante que isso seja analisado, observado pelo profissional, para que trate de uma forma mais específica. E também tem uma corrente que diz que isso é um transtorno, é um sintoma isolado. Então, é preciso saber, porque acontece mais ou menos assim, como o uso de drogas. É uma coisa escondida, é uma coisa velada, não é? Que dá um prazer e depois de um alívio, de um prazer, vem um sentimento de culpa. E para aliviar esse sentimento de culpa, precisa fazer novamente e aí vai se tornando um comportamento compulsivo. Então, inicia geralmente na adolescência, mas se não for tratado, é possível que acompanhe essa pessoa até a idade adulta. É porque na adolescência, né? Porque é onde você começa a lidar com sintomas negativos. Ansiedade, frustração, tristeza. Então, essa é uma idade que ela é crucial para você aprender a lidar com as emoções negativas. Que muitas vezes, enquanto educadores, não presta muita atenção. A gente tenta negligenciar, isso não é nada, meu filho. Vai passar, deixa de bobagem. Vai passar, isso é bobeira. Quer dizer, o adulto, ele tem uma tendência a desqualificar a emoção negativa da criança. E isso fica muito mais forte na adolescência. Então, a coisa de infringir dor é porque a nível cerebral, esse cérebro libera a endorfina. Então, ao mesmo tempo, ele tem um alívio daquela, produzindo uma dor física, ele tem um alívio momentâneo que faz com que ele extravasa aquela tristeza que ele está sentindo, aquela angústia que ele está sentindo, que ele não sabe lidar de uma outra forma, de uma forma mais adequada. Então, a adolescência é o ponto de partida, como ela bem falou. O comportamento pode ser compulsivo, como o uso de drogas. Mas a gente encontra isso na vida adulta, muitas vezes passou pela adolescência inteira desapercebida, a pessoa continua com esse comportamento de mutilação. E é um traço muito característico do transtorno borderline. Quer dizer, quando a gente fala da adolescência, a gente não está falando de transtorno de personalidade. Mas uma vez não tendo a ação dos educadores e profissionais de saúde, isso pode virar um traço característico de um transtorno de personalidade na vida adulta. Vamos falar então aí do borderline, já que a gente está dizendo pode ser uma característica, só para deixar claro para o telespectador e relembrá-lo do que é esse transtorno. O que é o borderline? O transtorno da personalidade, um transtorno de personalidade chamado borderline, que normalmente tem uma característica, dentro de pesquisas e estatísticas, também é mais comum o sexo feminino. Existem algumas pesquisas que comparam o transtorno de psicopatia e o borderline, os psicopatas são mais voltados a grandes estatísticas, o lado masculino, e o borderline, o lado feminino. Então, isso aí já está sendo... Agora, só que no Brasil, o transtorno de personalidade borderline, né? Ele era muito confundido com a bipolaridade, o transtorno do humor, da bipolaridade, da psicose maníaco-depressiva, que é lá atrás. Então, agora está se estudando muito mais isso aqui no Brasil. Então, eu já tive vários casos no consultório de pacientes que eu percebia que tinha traços, borderline, e o psiquiatra, às vezes, contrariava o que eu falava, porque não, mas não pode ser borderline, porque ela tem carga emocional. E é exatamente isso. A pessoa que tem o traço, o transtorno da personalidade borderline, ela não consegue segurar, ela não consegue ter o freio emocional, ela tem ataques de raiva, de ira, dependendo da situação, ela quebra as coisas, aí depois até se arrepende, consegue se arrepender, porque ela tem carga emocional, que diferencia da psicopatia, né? É frio, calculista. Então, essa característica do borderline, ele é muito sério, porque a pessoa, se ela perceber que ela não está sendo amada, valorizada, se perceber que está sendo rejeitada, ela vai reagir, sim. E, às vezes, com ímpeto de vingança. E esse tipo de transtorno, normalmente, a ação da pessoa é uma ação voltada mais para ela mesmo ou é uma ação voltada para o outro? Quando a gente fala na automutilação, a gente está falando, a pessoa vai se agredir, né? Ela vai se ferir. A gente conhece muito a história do corte, mas não é só o corte também, não é? Tem a se queimar. Antigamente, usavam muito cigarro para se queimar. Até mesmo na automutilação, eles usam gilete, lâmina de apontador. Quando que infringe uma dor maior, geralmente, eles botam água quente para queimar mais ou, então, eles jogam álcool, aquela coisa de o quanto produz dor, né? Então, um outro comportamento que é muito comum e acontece também na adolescência, é a tricotilomania, que são também, por excesso de tensão para ter alívio, começam a arrancar pelos dos cílios, das sobrancelhas e do couro cabeludo. Isso também é uma outra forma de controle de impulsos que a gente caracteriza nesse quadro, que também está ligado a um comportamento de automutilação. Quer dizer, as pessoas ficam com queda relativa de cabelo, não produz mais os cílios, ficam bem falhados, assim, fica a faltar pedaços. E a pessoa também, nesse momento de angústia, ela acaba fazendo esse comportamento. Eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão da automutilação e ela me dizia o seguinte, olha, tudo bem, tem todos os fatores psicológicos, mas, na verdade, hoje, muitos desses jovens e tal estão fazendo isso por moda, né? Porque virou glamour, tanto é que se tem uma característica de divulgar, né? Divulgar nas redes sociais. Será que isso faz sentido? Ou, na verdade, as pessoas também estão se iludindo que elas estão fazendo por um modismo, mas, na verdade, não tem nada de modismo. É bom prestar atenção, porque existem outros fatores que, de repente, estão levando essa pessoa a esse comportamento. Eu já preciso para o intervalo, vou fazer minha paradinha agora e a gente volta nessa direção. Tá legal? Vamos lá. Hoje aqui com nossos especialistas conversando sobre a automutilação, algo que vem se tornando comum ou, pelo menos, muito mais aparente na nossa sociedade, afetando muito mais jovens e adolescentes, como a gente viu aí. As mulheres têm mais tendência à prática da automutilação e a gente precisa, sim, entender melhor por que isso acontece, o que é esse fenômeno, né? Que está aí colocado, como eu disse, no outro bloco. Há quem pense que não precisa se preocupar. Isso é um modismo, né? Daqui a pouco passa a onda, influenciado por artistas que, às vezes... E a gente até tem artistas que têm vindo a público para dizer, gente, olha só, eu fiz isso, mas foi muito ruim, não façam, né? Como é que é? O que é que está por trás? O que é que explica, de fato, esse comportamento? Eu acho que essa questão de modismo pode ser uma coisa superficial, tá? Pode estar embutido nisso, mas eu acho que muito mais do que modismo é uma permissividade para se fazer aquilo, tá? Porque eu não posso imaginar que uma pessoa, por simples modismo, ela vai se machucar, sentir dor, ter prazer com aquilo, né? Porque uma pessoa que não tem esses tipos de transtorno, a gente fura com uma pontinha de agulha, nossa, que dor! Queima, né? Ontem a minha filha queimou o dedo, saiu desesperada, gritando. Uma coisa assim que a gente olha é uma bobagem. Então, eu acho assim, eu acho que é uma forma até de virar tona, que a dor física é menos ruim e grave do que a dor emocional. Eu percebo dessa forma. É uma forma, assim, de canalizar, desviar aquela dor, né? Porque a dor da alma, porque você está vendo a pessoa sofrendo, você não vê o sangue, você não vê o corte, não tem febre, pelo menos enquanto não se transforma num transtorno psicosomático. E ninguém vê. Se você vai falar, você nem sabe como expressar o que está sentindo. Então, a dor física, não. A pessoa vê o corte, ela vê que está sangrando. É uma forma de você ou expressar num desenho, num papel, ou no próprio corpo a sua dor. Então, é uma coisa, assim, bem de comunicação de dor mesmo. Eu acho que não é modismo, não. É que está facilitando. Está facilitando e as pessoas estão aparecendo, descobrindo essa forma, talvez. Aliás, Celeste, é até importante frisar que uma das características do transtorno borderline é a pessoa ser exibicionista. Tem um lado meio exibicionista, né? Então, tem que ter cuidado. Os pais precisam ficar atentos. Quando começarem a perceber seus filhos com muita manga comprida, fechadinho, todo cobertinho, vai analisar o corpo, vê se tem alguma marquinha, alguma coisa, porque isso costuma acontecer mais ou menos dessa forma. Não só o comportamento de se isolar mais. Também. Fica muito tempo em banheiro. São comportamentos... Existe uma mudança de padrão desse adolescente, né? O que eu vejo, assim, a mídia hoje, esse adolescente, ele está muito com a questão da rede social. Então, o que para outras gerações isso era muito difícil, essa exposição, para esse grupo agora, isso é altamente normal. Então, como ela estava falando, a maneira de você estar provocando dor é porque você não sabe lidar com a sua dor emocional, que não é perceptível, nem muitas vezes a gente consegue dizer o que está sentindo. O que eu estou sentindo? Estou sentindo tristeza? Estou angustiada? Angustiada por quê? Como eu vou lidar com isso? Então, é uma forma realmente de se expressar. Às vezes, a gente não consegue chorar, a gente não consegue botar para fora a emoção, né? Mas quando vem o corte, a queimadura, etc., você, o ai, sai, né? Aquela dor aparece, ela se torna, ela se materializa de uma forma... É como se fosse, parece que é uma metáfora, né? Eu vou abrir um caminho para essa dor ir embora. Porque essas pessoas, elas não... É bem diferente da pessoa que pensa em suicídio. Essas pessoas, elas não pensam em suicídio. Isso é uma característica, né? A intenção não é suicida, mas pode evoluir. E a partir do momento que também não tem conhecimento o suficiente, a pessoa pode colocar a vida dela em risco à medida que faça cortes, né? Não só pelo corte, mas também por infecções que pode produzir na própria pele. Você corre outros riscos também de infecções. Perfeito. Vocês já falaram algumas dessas características, né? Algum dos sintomas, dos sinais, mas essa coisa da importância, né? da família... Normalmente, é quando a pessoa começa a praticar automutilação, ela já está meio isolada. Ela não está conseguindo ter eco para os seus sentimentos, para as emoções. Vocês já falaram bastante sobre isso aqui. Aí a gente diz, mas olha, é importante que a família preste atenção, que a família fique atenta, que a família comece a prestar atenção nesses comportamentos, mas vamos lá, essa família, ela já não está prestando atenção. Ela já está desfuncional. Ela já está desfuncional, porque ela não está prestando atenção. Daí, essa criança, esse jovem, já está meio que no sistema de isolamento. Como mexer com esse status quo? Como mexer com essa família, com esse contexto, de modo que se preste atenção e se não se evite, se não conseguir evitar, pelo menos, o início da automutilação, se ajude a parar esse processo? Uma das medidas, é sempre o ideal, é a preventiva. Quer dizer, precisa ter mais palestras sobre o tema, explicando os pais sobre como é esse comportamento, o que vai acontecendo com esse jovem, porque nas pesquisas, o que elas mostram? Depressão, ansiedade, bullying, então, às vezes, o isolamento não está nem dentro da família, mas existe um isolamento social. Então, essa criança, os pais também têm que estar atentos no que acontece na escola, na creche, porque esse isolamento faz com que a criança ou o adolescente desenvolva esse comportamento. Tem vários fatores aí que estão como justificativas para esse comportamento acontecer. A negligência emocional, abuso infantil, seja o emocional ou o abuso sexual. então, de qualquer forma, tem que mostrar para essa família o que está por trás dessa dor desse adolescente, a informação, práticas hoje sócio-emotivas que estão chegando cada vez mais na escola para que as crianças aprendam a lidar com as emoções negativas, ajudar esses pais a como lidar com a criança quando ela relata fatos negativos e aí não negligenciar ou banalizar essa dor. Então, o primeiro passo é a informação do que é, o que é o tema, o que está por trás, o que são os comportamentos e como sempre fazer uma psicoterapia, um acompanhamento psiquiátrico em muitos casos. Que é o que a gente está fazendo aqui hoje, falando sobre o tema, levantando essa bola. Eu acho que fazer um programa como esse está estartando algo muito importante, não é? Porque eu acho que os pais, eles não têm... Porque eu acho que todo ser humano, normalmente ele erra por falta de conhecimento, né? Ninguém é tão burro a ponto de cometer erros porque quer errar. Verdade é essa. Então, eu imagino que os pais... Ah, só tem isso, só uma coisa assim, quando a gente erra porque quer errar, não deveria nem chamar de erro, né? Porque é uma coisa provocada, né? É dolo, é dolo, né? É intencional. Exato, né? É verdade. Agora, por isso mesmo o erro e a gente... Desconhecimento. Falar sobre isso é legal, quer dizer, o erro é parte da existência humana, do ser humano. Faz parte. Faz parte, acontece, a gente não precisa se punir por errar. Quando é que nasce... Precisa buscar... Quando é que nasce um pai e uma mãe? Quando nasce um bebê. Ninguém treinou para ser pai e mãe. A verdade é essa. É verdade. E os bebês exigem necessidade diferente desse pai e dessa mãe. E cada um filho, você pode ter três, quatro filhos, que você tem três filhos únicos. A verdade é essa. Então, os pais, eles, poxa, eles não foram preparados para isso. De repente, não teve um lar, né? Funcional, que tenha sido saudável, que tenha existido a figura paterna, materna, que tenha sido, tenha tido uma família. Situação cada vez mais comum nos dias de hoje. Muito mais, não é? Então, isso aí, a tendência é o quê? Você duplicar, você passar adiante essa cultura, a cultura, a disciplina familiar, ela vai passando de geração em geração. Então, você vai criando um modelo desfuncional para a sua própria família. Então, tem que ter um momento em que isso cesse. De que forma? Através do conhecimento, através de um programa como esse, de palestra, para que caia a ficha, né? Os pais precisam ter um choque de lucidez, um choque de realidade. Eu, por exemplo, eu tenho tido casos com adolescentes que eu quase não atendo adolescente, mas ultimamente eu peguei um rapaz que poderiam imaginar tudo, menos que ele estivesse usando droga. Porque ele criticava os amigos que usavam. Então, é uma forma, né? E outra coisa importante os pais entenderem que não acontece com o filho dos outros, não. Pode estar dentro de casa, né? Os pais, eles têm a ideia, assim, de que o meu filho não mente, não faz chantagem, eu criei bem. Então, tá crescendo, dá a ver com uma criancinha, não é? Não percebe que ele próprio vai ter a proatividade de fazer o mal ou o bem contra ele mesmo. E os pais vão deixando acontecer e quando vê, a coisa tá muito mais grave do que poderia estar, entendeu? Na verdade, eu vejo que os pais estão mais atentos ao uso de drogas do que a outros comportamentos que também estão ligados a um comportamento compulsivo. Que levam ao uso de drogas, inclusive, né? Exatamente. E é isso, eu acho que esse toque que vocês estão colocando aí agora, ele é fundamental porque, normalmente, a tendência de pais e mães é se sentir culpado, né? É na hora que acontece qualquer coisa e se um processo de automutilação, processo de uso de drogas é da mentira, disso, daquilo, a tendência é dizer, caraca, onde é que eu errei? O que eu fiz? Ai, puxa vida, eu não dei uma educação. Deu sim. Sabe, você, você, de repente, até amou do seu jeito, na sua dimensão. Lógico. Você fez o que você pôde, não é pra sentir culpa, não é, não é pra sentir culpa. E quando a gente diz, olha, presta atenção no seu filho, presta atenção na sua família, é porque ao prestar atenção, ao conversar, a gente pode descobrir, né, descobrir questões que estão lá. Tocar também, né, Celeste? Tocar, abraçar, cheirar, examinar o corpinho, não é? É isso aí. Fazer um carinho. Cheirar, fugar o cabote, muito gostoso. É verdade. Geralmente, pentear o cabelo, mexer na cabeça, essas coisas que são tão gostosas, né, pra gente falar. E dá pra preservar a individualidade desse adolescente, desse sujeito, mesmo estando atento às coisas que acontecem com ele. É isso aí. E uma coisa não tem nada a ver com ele. Exatamente. É, você pode tranquilamente preservar a individualidade, sendo próximo, né, sendo atento, ajudando, tocando, dando carinho, e quanto mais proximidade você tiver, talvez mais fácil seja de preservar a individualidade. Sim. Mais fácil seja. Aí, de verdade, né, é preservar a individualidade e não criar subterfúgios, criar coisas que vão ficar. E o seu adolescente, ele precisa entender que ele precisa fazer uma parceria com os pais, ele não é dono da vida dele, ele tá aprendendo a viver, ele tá sendo treinado pra ter liberdade, responsabilidade. Então, os pais, eles precisam ter essa função na vida dos filhos. Aliás, criança, precisa de pai e mãe, eu acho isso, eu sou mãe, até os três anos de idade, depois precisa de treinamento pra vida. Precisa de ser coach. Treinar o filho pra vida, né? Ensinar o filho a se cuidar. Verdade. Eu participei de um programa na rádio sobre quando falar de drogas pra um filho. Meu Deus, já em pequeno, começar a falar da importância de coisas saudáveis que entram pela boquinha da criança. Então, ele vai começar a saber escolher o que é saudável pra ele. E quando chegar lá na frente na hora de usar uma droga, ele vai lembrar que está gravado dentro dele um eco, né, familiar de que ele só deve introduzir coisas saudáveis. Pelo menos, ele vai pensar antes de fazer. Até porque na escola mesmo, né, tem o pirulito, a balinha, não sei o que, que vem aí, né, é travestido de uma coisa gostosa, mas que na verdade é uma droga que ali já está sendo colocado pra essa criança. E, Nhi, ainda nesse bloco, pra gente depois já não voltar pra essa questão do que e como, né, da mutilação, da automutilação, você fez um comentário sobre piercing que eu acho bacana a gente poder compartilhar com o nosso telespectador. Pode repetir? É, porque o excesso, né, quando uma pessoa vai fazer uma tatuagem, colocar um piercing, primeira coisa que ela reclama é que dói muito, né? Eu não conheço uma pessoa que diga que não doeu. Todas doem, algumas não fazem porque tem medo de sentir a tal dor, não é? E porque tantas pessoas fazem tantas tatuagens, tantos piercing, compulsivamente. Então, eu estava conversando com um especialista nessa área, um psiquiatra, e ele disse que quando a coisa sai do bom senso, quando passa para essa área do excesso e que é camuflado, né, por uma aceitação social, a coisa fica muito séria. E passa de um, entre aspas, de uma certa normalidade, porque aquilo passa a ser um comportamento compulsivo. Ela tem uma disformia, ela tem, ou seja, uma outra imagem distorcida e ela precisa de alguma forma passar uma outra imagem, né, se exibir de outra forma, só que acaba cometendo excessos, ou seja, ela já está demonstrando que ela não tem essa censura, essa autocensura. Isso vem pelo excesso de tatuagem, piercing, né, que às vezes as pessoas colocam no excesso, se enchem desse negócio. Exatamente, eu não estou falando nada aqui, que eu seja contra, ou a favor de piercing ou tatuagem, tá? Aliás, eu sou até a favor da terapêutica, né? Se uma pessoa está se sentindo mal com uma cicatriz e quer cobrir com uma tatuagem, eu acho até, né, válido, vai depender de como ela está se sentindo. Agora, tem que ter muito cuidado, às vezes você pega um jovem fazendo piercing e tatuagem escondido dos pais, porque não pode, inclusive, né? É isso, também tem uma outra influência da mídia, como a questão da automutilação. Exatamente. Hoje é permitido, então é uma maneira de você lidar com a dor e até com a própria noção de esquema corporal mesmo, né? Você sente até poderoso, né? Forte, né? Eu estou suportando. Perfeito, perfeito. Muito bem, eu preciso ir para o nosso intervalo, a gente vai fazer o intervalo e a gente volta, queria agora ouvir de vocês, assim, como lidar com uma pessoa que está, né, praticando ou vivenciando ou, né, esse processo de automutilação. Como lidar com essa pessoa, como tratar essa questão, na verdade, nessa linha, né? De como lidar com isso e buscar tratamento, ok? Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. A gente vive um tempo em que muitas vezes, né, em muitos setores, a gente tem falado da necessidade de voltar ao que a gente chama dos caminhos antigos, as veredas antigas, né? Em práticas, práticas dentro da nossa casa, práticas com a gente mesmo, porque o mundo atual, tantas coisas para a gente fazer, muitas vezes nos coloca num isolacionismo muito grande, né? No individualismo muito grande. A gente esquece que a gente está num mundo para conviver, né? A grande beleza do mundo, da vida, é assim, é a convivência, né? É o relacionamento com o outro. É aí que a gente se torna pleno, que a gente encontra alegria, né? Mas o grande segredo disso é que, na verdade, tudo isso a gente encontra quando a gente está bem. Se nós, como indivíduos, não estivermos bem, na verdade, todo o resto, ele se torna confuso, né? Ele não flui, ele vai ser efetivamente inadequado, né? Inadequado. E automutilação, por tudo que vocês falaram até aqui, na verdade, a gente está vendo que ele, que não é moda, não é só o desejo de alguém mimado para chamar atenção para si mesmo, né? Ele é, de fato, um grito de socorro, né? Um grito de socorro. Alguém que não está conseguindo lidar com as emoções e aí ela busca trazer isso para uma outra forma, onde essa dor, ela possa se transformar em algo real no seu próprio corpo. Precisa de atenção, precisa de atenção. Como lidar com uma pessoa que está nesse processo? Ajudando-a a lidar com isso, a entender o que está acontecendo com ela, a sair desse processo. Acho que super campo de vocês, de trabalho de vocês, né? No caso, por exemplo, seja um adolescente ou adulto, uma vez que a família identifica esse fator, tem que procurar um profissional especializado, que é a única maneira de fazer com que a própria família entenda com o que está acontecendo com aquele filho, né? Com aquele adolescente. E o adolescente, ele precisa do espaço dele. Acho que a psicoterapia seria um dos principais caminhos na hora que se descobre. Você ser recebido, a família ser recebida por um profissional que possa dar acolhimento, informações, mostrar para aquele adolescente que isso não é um absurdo, que isso pode acontecer e que isso passa. Acho que o grande ponto é esse. Algumas pessoas passam sozinhas, né? Sozinhas. Consegue passar. Consegue passar. Outros não. E a gente não pode ficar nessa dúvida se vai conseguir ou não. Então, a família, uma vez que vê, ah, não pode interpretar isso é um modismo, isso vai passar. Quando ele começar a sair mais da adolescência, isso vai passar. Porque isso pode transformar um outro problema. Pode ser a abertura para mais um problema, né? Grave, psiquiátrico. Então, o profissional especializado é o principal caminho e recorrer à escola. O que está acontecendo na escola? Se tem alguma coisa que possa estar passando para aquele adolescente lá? Porque quanto mais informação essa família poder levar para o profissional, mais fácil você receber esse acolhimento e traçar medidas terapêuticas eficazes com a própria criança, com a família, né? De processo terapêutico ou psiquiátrico. O que eu tenho percebido é ao tratar, né? De jovens, adolescentes, por conta dessa coisa, entre aspas, moda, que não é moda e essa aceitação das mídias sociais convencê-lo que aquilo é algo patológico, que não é um comportamento saudável, às vezes é meio problemático. Eu já passei por isso. entende? Porque até... Ele acha que... Até chegar ao terapeuta, parece que tem um caminho aí necessário. Isso. Os pais precisam estar atentos, porque esse jovem, esse adolescente, ele não vai procurar. Quem precisa procurar são os pais. Então, os pais precisam entender a gravidade dessa situação muito antes do que a própria vítima, do que a própria pessoa que está passando por aquela situação. Porque enquanto ele está fazendo, ele está fazendo. Ele está provando esse comportamento, concorda? Claro. Então, ele está fazendo. Ele ainda encontra eco social nas mídias sociais e tal. Ele quase que se basta, né? Na verdade, o que acontece é que o adolescente, como ele vê isso na mídia social, ele tem uma tendência a minimizar a gravidade do problema. Mas, assim, por uma experiência de consultório, o que eu vejo é que eles já sabem que eles precisam de um suporte. Só que eles jogam essa responsabilidade para os pais. É como se, assim, eu quero que eles vejam e eles me levem. Existe esse movimento também. Quer dizer, é como se fosse assim, o quanto meu pai realmente está atento e me ama. É como se fosse quase cuidar, eles têm que cuidar de mim. Então, às vezes, quando ele leva esse adolescente, ele nem está tão resistente. Ele minimiza porque ele tem outras questões também que ele sabe que precisam ser trabalhadas. Renata, outro dia eu estava vendo um filme e tinha uma situação de uma moça, de uma jovem que ela se pintava e bordava, mas, assim, literalmente, a ponto de tocar fogo, família rica, aquele negócio todo. Ela pintava e bordava. E sempre que existia uma situação de conflito, quem ia na situação ou para tirá-la da polícia ou para não sei o que, papapá, era um tio. nunca era o pai. Ela já não tinha mãe. Nunca era o pai. E me chamou a atenção exatamente o momento em que ela faz um negócio muito ruim lá e, de novo, o tio vai conversar com ela para buscar o entendimento daquilo e ela diz assim, por que é você que está aqui e não meu pai? Eu vejo muito esse grito do adolescente. Ele, por mais que ele tenha a rivalidade em alguns momentos, o comportamento de isolamento dos pais, às vezes, aquele comportamento é o que ele quer ver o quanto o pai vai atrás dele. É, para chamar a atenção. É, assim, e até mesmo, assim, já vi verbalizações de adolescente, eu quero ver o quanto ele me ama. É como se, assim, cuidar, aquela coisa bem do bebê de cuidar dos básicos. A nossa sociedade hoje está cobrando do adolescente uma responsabilidade muito grande e, às vezes, ele ainda tem aquela necessidade de acolhimento, de sentir cuidado. É, os pais ficam muito preocupados com a nota da escola, se vai passar de ano e não como esse filho está se sentindo naquela escola. Então, eu acho assim, sabe, é uma coisa tão robótica, né, é um automatismo tão grande que está se tornando que chega quase que uma competição. Quem é que está tirando nota mais alta ou a instituição? Então, às vezes, se aproveita disso para promover que o colégio é bom, então, os alunos que tiram nota alta, aí entra todo um conceito de competitividade entre eles, aí começa a diluir o cooperativismo, aí já não tem em casa, também não tem no colégio, né? Então, às vezes, em casa, ele precisa competir pela atenção dos pais. Compete, às vezes, pela atenção da igreja, do trabalho, dos outros irmãos, ou seja, é muito, parece que é tão doloroso, é tão difícil conseguir aquela atenção que, de repente, vai surgir um sintoma, tem uma, eu gosto muito, eu sou assim, apaixonada pela medicina psicosomática, não é? E que diz assim, quando a dor não encontra os olhos para chorar, ela vai chorar através de algum órgão, ela vai se expressar através de algum comportamento para chamar atenção, não é? Então, o inconsciente, ele age de diversas formas. Então, por isso que eu disse, os pais é que precisam levar, porque esse adolescente está clamando por isso. Ele precisa de suporte, ele precisa de atenção, ele precisa do olhar, Aí entra aquele contraditório, eu não sou mais criança, mas como não quer ser tratado como criança se está tendo comportamento infantil, não é? É um contraditório. Verdade. E também essa questão, né? Porque muitas vezes a tendência da gente também é aquela coisa de brigar, né? Você está fazendo isso e tal, e começa ainda a buscar mecanismos, né? Mecanismos de pressão, de autoritarismo, né? Para lidar com esse tipo de situação, que são questões e formas que elas vão agravar. Jamais elas vão resolver. Então, na hora, penso eu que um pai, que uma mãe, que um parente, que um professor se depara com uma situação dessa, o professor, ele vai lidar sempre de uma forma diferenciada, né? Porque não tem a responsabilidade tão direta, a não ser a responsabilidade de reportar à família essa questão do autor. Mas dentro da família, quando se identifica, não é hora de brigar, é hora de acariciar. E de resolver, buscar justos. De ser proativo, né? Não entrar os pais também no mecanismo de negação de que nada está acontecendo ou que isso é modismo, isso vai passar, que é uma coisa passageira. Considere sempre que é sério. Que bom que se chegar ali na hora não seja tão sério. Mas a princípio é sempre sério. É sempre sério. E nessa linha do acolhimento e a gente pensar sempre que vai passar, né? Se tratar, vai passar. Se você, de repente, não fizer nada, aquilo pode passar, né? E pelo que vocês disseram, É uma probabilidade muito pequena. Pois é, de passar, mas certamente passará para um outro problema, né? Sozinho, sem fazer nada. É possível até que passe sem acompanhamento profissional, em pequenos casos, quando os pais assumem uma postura assim, bem madura e os pais, né, possam suprir aquela carência. porque existe uma carência, um vazio, né, dentro daquele adolescente. Então, é possível que os pais consigam passar junto, né? Fazer passar, né? Fazer passar. Passar o deserto. Porque é um ritual de passagem, né? Criança, pubescência, adolescência, depois vai para o jovem, o adulto. São rituais de passagem que os pais esqueceram que passaram por isso, né? Em alguns momentos. Perfeito. Muito bem, vamos aí para o nosso último intervalo e a gente volta já já para o fechamento aqui desse tema que a gente está conversando. Tão importante, né? Tão importante que a gente está conversando hoje. Muito bom. Vamos lá. Isso aí, queridos. A gente aqui fazendo, cumprindo um papel importantíssimo da mídia, né? Que é o papel de falar, provocar a reflexão sobre temas importantes. Temas que muitas vezes eles passam, passam despercebidos, passam com uma nota meramente jornalística e aí ela não é meramente jornalística, né? Esse assunto da automutilação que vem aí prejudicando tantos jovens é um assunto sério e ele pode, como vocês já viram aqui, estar mascarando outras questões, né? Que precisam de muita atenção. Lá no início foi comentado que as mulheres, elas têm uma tendência maior, né? A questão da automutilação. Você vinculou, inclusive, aí a questão da psicose, né? A borderline. A borderline, não, que é mais feminina. Isso, exatamente. A psicopatia. A psicopatia é mais em homens. Que é mais em homens. Por que isso? O que é que faz com que a mulher ela seja, mas ela tenha maior tendência a essa prática, por exemplo? O que acontece com as mulheres que elas atraem tanto mais, né? a maioria de doenças, de etc. Olha, o dia eu vou chegar no céu, vou perguntar para o papai de céu mais sobre isso, sabe? Aliás, é uma coisa que eu quero muito saber para que tanto hormônio. Porque essa usina psicodinâmica, emocional e hormonal, Essa bioquímica toda. E a mulher, ela é... A neurociência já tem mostrado que o cérebro da mulher tem muito mais conexões entre o hemisfério esquerdo e direito do que o do homem. Não é que o homem seja inferior à mulher, não é nada disso. Eu imagino que a mulher ela foi feita, né? Com partes mais apuradas porque ela vai conceber, ela vai gerar um filho e ao mesmo tempo ela tem que ter dispositivos cerebrais para que enquanto ela está gerando, ela está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Não é uma doença. É verdade. Não é doença. A mulher, ela menstrua e continua agindo em raríssimos casos, a mulher fica muito mal e tal, mas é saúde isso. Então, ela precisa ter um componente, né? Neurofisiológico muito mais. Eu imagino que seja, assim, um biocomputador bem mais complexo do que o biocomputador masculino. Então, e tem todo um histórico também, né? Psicossocial em relação em relação à mulher, que a mulher é um ser mais repressivo, né? Ele vive mais sob tensão, cobranças. Nós temos aqui três mulheres, não é? Eu nunca, assim, sofri com preconceito por ser mulher, mas está muito claro que a gente precisa provar muito mais, que sabe, o homem fala alguma coisa e todo mundo é, e a mulher tem que ter muito mais argumentos para ser respeitada como profissional. Como diria meu amigo Marcelino, ela tem que matar, como é que é? Tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Não, não é só o pau, não. Tem que mostrar a cobra morta. O homem basta o pau, né? É, exato. Aqui, matei a cobra. Mulher, não. Tem que mostrar a cobra morta. Então, eu acho que isso, aí a gente tem que fazer uma análise antropológica, não é? É uma coisa histórica que também está atribuído a isso. A questão da histeria que foi estudada por Freud. Eu não sou psicanalista, mas estudei psicanálise. Quem faz psicologia estuda, não é? A questão do inconsciente, que era muito mais em mulheres. A histeria, ele estudou tudo isso. Então, a mulher, ela é não só cobrada pela própria natureza de gerar filhos, ela própria, ela se cobra muito mais. Ela é quase que a metáfora do Atlas, né? Do deus Atlas. Ela se cobra pelo próprio meio social, né? A gente tem que pensar o que é do sujeito, do gênero, quer dizer, essa alteração biológica faz com que a mulher tenha uma gangorra emocional muito maior do que o homem. E existe a pressão do social. Então, tem o que? É cultural e tem o que é do próprio indivíduo, né? Então, essa questão de, ao mesmo tempo, provar que é eficiente desde muito cedo, o padrão de exigência de beleza, de aceitação. Nossa, isso aí seria um programa, essa ditadura. Isso começa muito cedo na menina, muito mais do que no menino. Até porque o desenvolvimento dela, socioemocional, começa um pouco mais precoce. E aí, quer dizer, essas cobranças já vão sendo introjetadas e isso vai passando de geração para geração e gerar uma série de cobranças, né? Esse olhar do externo e para si, o externo. Quer dizer, a mulher está o tempo todo olhando várias variáveis. É um feedback, né? E aí, a gente vai entender, né? São agentes estressores, externos e internos. Que eles pressionam muito mais a mulher nesse contexto geral, tanto os fatores internos quanto externos, e que aí faz com que ela fique mais vulnerável. É uma série... Estressada mesmo. que vai culminar em transtornos psicossomáticos. Inclusive, esse da automutilação, né? Da automutilação que vocês já trouxeram aqui as informações. Mas, assim, existem algumas pesquisas em alguns estados, né? Não no Brasil, porque não tem tantos relatos, que em algumas cidades equipara-se o número de meninos e meninas. Porque se a gente começar a pensar nesse meio cultural, os homens hoje estão sendo cada vez mais exigidos de padrão de beleza, que era uma coisa que era muito focada na mulher. É verdade. Padrão de beleza, essa multiplicidade de funções, do olhar para a casa, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. É um novo padrão, né? Que efetivamente vem. Até aí, atrapalhando um pouco a linha de raciocínio, o olhar para o papel de homens e mulheres, confundindo isso. Esse excesso de academia, esse excesso de culto ao corpo, essa cobrança externa e interna ao mesmo tempo. Isso aí, muitos surtam, inclusive. É, o que a gente tem que pensar é, nós estamos falando de automutilação, mas existem várias formas de se automutilar. Beber, usar drogas, excesso de malhação, excesso de cirurgias plásticas, quer dizer, tudo isso está dentro dela. A gente tem chamado a atenção para o fato das pessoas provocarem, violentarem o próprio corpo, mas essas também são formas de violentar o corpo. E o excesso de laxantes para ajudar a emagrecer, Preciso acabar, moça. Tá bom. Você tocou, desperta, a gente vai. Vamos lá. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês, pela possibilidade da reflexão sobre esse tema, né? Que é um tema importante e que vai, com certeza, ajudar muita gente a poder parar e pensar um pouco mais, né? A mim ajudou bastante também. Obrigada. De verdade. Eu agradeço. Obrigada a você também que está em casa. E a gente termina o programa, você sabe, com boa música. E hoje a gente termina com a Débora William cantando para a gente. Paz. Manancial no deserto, fonte de vida, Estou sabendo, vem me saciar O que alimenta a minha fé Tua palavra é Fimando estou de pé Vem me alimentar Vou me esconder Em Tuas asas descansar Me vou deitar Em Tua infinita graça É meu prazer Poder dizer Que sou Teu céu Vou declarar E Te adorar Tua presença